Bom dia meu povo! Hoje eu não vou aparecer, que hoje eu sou a Cameramãe! Vou mostrar aqui, isso aqui vocês já viram, mas quero mostrar de novo meu Amarilles, que está lindo, maravilhoso. Depois dessas duas, vai vir mais essa aqui, gente. Quem acompanha a gente viu a gente replantando e agora vou mostrar os presentes que a minha filha trouxe para mim, a minha serrotinha. Serrotinha vem cá mostrar. Gente, ela me deu essa orquídea, ela está tentando me fazer me apaixonar por orquídea de qualquer jeito. Fala filha da orquídea que eu não sei o que que é. Essa é uma falenópolis. Falenópolis. Não, é a orquídea comum. Você inventou esse nome, né? Não. E aí ela já floriu, porque a mamãe gosta de lilás. Gente, olha que linda. Aí eu dei essa aqui para ela botar dentro de casa, aí eu montei o cachepôzinho aqui, ó. Como é que chama? Cachepô, ou cachepó, não sei como é que ele se fala. Cachepô, cachepó é a coisinha esmagada. Essa aqui é a casinha dela. Gente, daí ela trouxe também várias mudinhas, né, filha? É, aqui é a Cristinha de Galo. Vai mostrando aí. O papai gosta dessa cor diferente. Só que isso aqui é mini, né? Acho que eles falam mini. Cristinha de Galo. Esse aqui é um beijinho. Esse é o dobrado, né? Não sei. É um beijinho dobrado. Tá soltando flor já ali. Ó, não demora, já vai ter, gente. E essas daqui, ó. Esse é o cravinho, né? Esse é o cravo, é. Olha que linda essa cor aqui. Olha. Olha essa aqui. Ele já tá aqui há uns dois dias sem plantar. A gente acabou murchando um pouquinho. Um pouquinho. Mas a gente vai replantar hoje. É, mas precisa ir pra um, né? É. Na verdade, assim, não sei muito bem o que a gente vai plantar, não. Mas aí nós pegamos essa casca aqui de... Só madeira aí que tá... Gente, ela acabou de fazer aqui pra nós um coxinho. É, aqui eu fiz porcamente. Só porque vai botar terra mesmo. Sim. Aqui você vai botar terra e vai plantar o beijinho. Esse aqui, né? Eu queria plantar o beijinho aqui porque ele vira uma torceirinha, assim, fica bonito. E aí pode botar na sombra. É igual a umidão. Então, aí é bom que pode botar ali debaixo da sombra. Olha, né? Deixa numa sombra. Porque ele dá cada flor. Ele cresce assim e fica bonito. Vai lavar o pilão lá com água? Vai lavar o pilão, mãe? O pilão lava? O pilão não passa um paninho úmido. É, eu acho que não pode lavar, não. Tem uma toalha limpinha aí. E depois que a gente plantar aqui, hoje nós vamos fazer... Gente, eles estão falando do pilão porque depois que tiver tudo plantadinho aqui, ó. Eu tô doida pra ver esse beijinho aqui, gente. Eu acho que ele vai ficar muito lindo. Olha só. Vai, vai ficar lindão. Aqui, ó. Porque aí é bom que você fica muito sol. Você pode tirar ele, botar na sombra. Ah, é simplesmente um pedaço de toco, né, pilão? E você fez um coxinho aí pra gente estar plantando. Gente, tá tudo no saquinho ainda, ó. Ela foi numa... Você foi aonde? Numa exposição, né? Não, a gente foi no liquidário. Lá pra cima, prenda nova ali. E aí, isso aqui foi numa floriculturazinha que vinha mudinha. Aí, a gente comprou. Pra trazer esses cravinhos, assim. É baratinho, essas mudinhas. E aqui, ó. Vamos mostrar aqui o que foi só. Então, gente, nós estamos aqui na parte de baixo. Já separei uma carninha aqui. Aqui nós vamos tá fazendo um churrasquinho com o moço. Tem um contra-filé bem gordinho aqui. Fiz um molhinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, já tá tudo picadinho, fininho. Daí, eu vou misturar, que a gente come com rodinha de pão. Aqui, eu fiz a pasta de alho. Pra passar no pão. E ali, os meninos estão preparando pra fazer a nossa paçoca de sobremesa. É, então, vamos inventar uma paçoca diferente aqui, com biscoito mais leite condensado. Aí, você vai passar a receita aí, passa a passo pro pessoal. Não, passar a receita, eu vou inventar na hora, um bicho doido aqui, mas vai dar certo. Não, mas assim, o que que você vai usar no caso? Ah, tá. É o amendoim torrado, que o papai torrou, que o papai come amendoim de inteiro. Torrou, né? É frio. Isso, e biscoito mais leite condensado pra adoscar e dar aquela liginha que eu vou botar no tabuleiro pra tentar fazer aquela, tipo... Que na verdade, eu vou testar se vai dar certo, né, filha? Ah, vai dar certo sim, vai dar certo. Vai sim, bora lá. Aí, o papai falou que vai ficar amarelinho, ó, a paçoca, porque tá com... É, tingiu o... Safrão. Tá vendo, tá limpinho, não tem... Ih, filha, mas será que não vai dar sabor? Gente, aqui a gente socou o açafrão, quem acompanha viu. Vamos ver o que que a gente arruma pra limpar essa parte aí. Aqui, gente. Aí, gente, nós resolvemos jogar um pouquinho de detergente, minha filha? É, porque eu sei lá. Porque eu tô com medo que vai dar gosto aí. Ah, olha como que a água fica amarelinha, olha. Que a última vez que nós usamos o pilão, foi pra socar o açafrão, né? Então, pode ser que dê gosto. Ué, pipoca... Isso, olha que amarelo. Paçoca... Ui, paçoca de açafrão. Aí, cadê o... A fangueira tá decente. Isso, agora joga a água, vira o pilão. Isso, não. Enquanto isso, a gente faz churrasco. Enquanto isso, vamos plantar as tandas aí. Viu que amarelo? Acho que eu vou esfregar mais um. A mamãe tinha a razão, né, filha? Já vi. Limpar só com o paninho não ia dar certo, não. Ó. Não, filha, ela vai jogar mais. Ela vai jogar mais. Ela vai jogar mais detergente. Ó. 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 Tá vendo? Saindo amarelinho de novo, né, filha? É, menos agora. O açafrão é bem... Gente, quem quiser ver o preparo do açafrão, tem o vídeo aí no canal, tá? Plantar, colher... É só acessar, o plantinho colher... Ó, parece cerveja. Ó, ó. Pronto, cerveja que torrada. Aí, o povo não faz cerveja artesanal. Vem, ó. Olha aqui, ó. Ó. Amarelinha com espuma, ó. Pilão limpinho. Agora tá ali secando. E vamos plantar o beijinho, marido? Olha aqui, ó. Quanto é o bruxo que já derrubou. Ó, sei que o beijinho. Tá vendo ela, ó? Linho, sim. Vai tum, tum, tum. Vamos. Deixa o pai pegar o gamelão aqui. Que nós vamos... Pronto. Vou pegar isso aqui. Bota embaixo aqui. O beijinho, gente, nós vamos plantar aqui, ó. Na gamelinha. E vamos deixar ele aqui debaixo do pé de jambos. Mas ele tem que dar um solto também, coitado. Porque o beijo, né, Kate, ele é uma coisa que gosta de... Vira ela, sim. Bastante frescura, né? Isso. E aqui é fresquinho. É, aí vocês vão ver. Se ele não ficar muito bom... Aqui, gente, pra quem tem acompanhado o canal, olha os dois pezinhos de colorau. Aqui, filha. Ourocum, né? No caso, é ourocum. Depois a gente vai fazer o colorau aqui. De tudo que nós plantamos, salvamos duas mudinhas. Que tá muito linda. Fizemos um coxinho. Aqui é uma historinha que eu trouxe lá, que tava descartada. Aí eu já fiz uns pezinhos aí pra... Ô, filha, mas ele não pode ficar alto, não. O seu patinho tem que jogar bem pouquinho a terra. E você já coloca... Será que não era melhor ter afundado ele mais, não? Mas, você sabe como é que é difícil afundar? É isso aí. É fácil. Mas, gente, pouquinho de... Não, agora não. Muito mais não. Tá bom. Deixa quente agora colocar. Vamos nivelar de terra. Depois, abre um fundinho. Tá bom. Nivela de terra. Ai, meu beijinho. Aí, gente, depois vocês vão acompanhando. Quando ele tiver bem lindo. Ele logo, logo vai abrir, filha, florzinha. Sim, ele já tá com... Eu não sei que cor que é. Vira pra cá. Olha lá. Nossa, que unha que eu tenho. Ai, se for aquele... Drobado. Como é que fala? Cor de... Maravilha, né? Que cor linda. Isso. Ela tá quente. Porque aqui, ó. Ele vai pegar o frescozinho. Ele vira uma torceirinha lindinha. De berretinha? Brejinho. Eu não sei que cor que é. Porque lá a mudinha tava coisa. Não dá pra ver. Não, não é cor. Já dá pra ver. Ele é vermelhinho. É um rosinho. Aquele vermelhinho, assim. Eu falo maravilha, né? A cor mais bonita que tem. Vai ser um rosinho ou um vermelhinho. Hum, hum. Tinha branquinho. Ah, não. O branco eu não acho legal, não. Pronto. E os outros? Eu vou plantar lá? Pode jogar mais terrinha. Deixa encher bem os cantinhos aqui, ó. O cravinho rosto que eu vou plantar lá no... Isso. Agora vamos plantar o cravinho. Gente, olha as plantinhas que nós pegamos na casa das vizinhas. Da Ilda e da Regina. Olha como tá linda. Linda, linda, linda. Agora uma aguinha, né, filha? Uhum. A gente bota devagarinho. Lá que a gente planta, gente, é muito importante. Você molhar, né? Devagarinho que ele vai abaixo da tela. Uhum. Uhum. Manhã já tá cheio de beijo, hein? Esse tá pronto. Fechou. Agora vamos fazer o resto. Mostra aqui esse negócio bonito que você mostrou. Mostrei. Olha que lindo. Mostrei, pessoal. Olha que coisa linda que tá. Aham, no chão. Não sei o nome. Você sabe o nome disso, minha filha? Ah, mãe, sei eu. Essa aqui eu sei que é uma mini folhagem. Mãe, aproveitando que a gente tá aqui, né, que a gente vai replantar o cravo, pegando essa plantinha aqui. Tem muita gente no canal, pessoal, pergunta o nome, né? Aí parece que tem um nome, tem outro, não sei, mas a gente conhece por que nome, mãe, que é essa planta aqui? Gente, eu pesquisei na internet e pelo que eu vi, principalmente no Rio Grande do Sul. As pessoas chamam ela de Justiça Vermelha ou Capota Vermelha. Entendeu? Quem quiser pesquisar na internet lá vai achar Justiça Vermelha ou Capota Vermelha, tá bom? Tá. Então, agora, nesse canteirinho de pedra aqui, nós vamos estar plantando os cravos. Deixa eu ver, filha. Traz aqui pra gente ver. Três. Três. Os cravos, olha que lindo. Ele acabou murchando um pouquinho, mas, ó. É, porque ficou aqui, acho que tem uns três, quatro dias, né, que eu trouxe pra cima. Esse daqui, rajadinho que foi o Elisâncio, que escolheu, eu escolhi esse aqui. Mas agora plantando, ele volta rapidinho. Por causa da cor. Da cor que mamãe ama. Ô, mãe, é aqui, ó, as orquidinhas, que bonitinhas, a raizinha dela. Ai, que lindinho, não derolam a mão, tem lindas luzes. Não, mas já até tem, né? Ela vai... Que bonitinho. Vamos plantar o branquinho no meio. O solzinho tá chegando, a gente tá começando a esquentar. Tá, gente. Carvão, que foi? É um substrato. Vai, aperta lá. Isso aqui tá judiadinho, Tati. É bom ser só câmera. É bom, é um substrato de plantio, ó. É, hoje eu tô sendo explorada. É bom ser só câmera. Ó, ó. Que bonitinho. Isso aqui também eu acho que vai alastrando, né? Vai. Ah, eu acho tão bonita essa florzinha. Aí virou uma mistureba, né? Ali tem espinafre, tem... Como é que chama isso aqui? Cebolinho o quê? É, ah, não sei. Mirar, mirar, não sei. Mirar, mirar, mirar. Mirar, mirar, acho que é. Lá tem um pé de... Arruda. Arruda. Aqui tem um pé de erva doce. É, na verdade, escanteirinha que era pra ser sozinho. E é que nasceu sozinho um pé de guaiaba. Isso. Gente, eu falo que não adianta você pegar uma planta e colocar ela onde você quer. Porque não é assim, não. A planta, ela se adapta... É, às vezes... Numa parte do terreno onde ela gosta. Essa cebolinha, a cebolinha mirar, nós já plantamos lá no canteiro, perto do barranco. Ela não se deu bem. E aquilo gostou. Nós trouxemos pra cá. Não, não tá bonita também. Não, não tá bonitinha. Eu tô achando que ela quer mais sol. Mais sol? Mais sol. Porque aqui é mais sombreado? Aqui é meio sombreado. Ah, depois a gente vê se os coisos ele também não gostou. E agora vamos plantar a crista de galo. Gente, enfim, nós resolvemos que aqui tá bem fresquinho. E nós vamos plantar também aqui a crista de galo. A mini crista. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Ai, que lindinha. Olha que quanto brotinho. Ah, é não. Pega a terrinha ali que seu pai gosta de botar terra. Pra isso que fica boa. Então, menino. Ele é caprichoso, gente. Toda vez que ele cava um buraquinho, ele quer botar uma terra secada, ó. Abre o burraco. Vai que tá na minha mão. Abre mais um pouquinho. Aí, aperta. Ó. E o tempo tá virando pra chuva. Se chover, aí é que pega mesmo. Se chover, melhora ainda. Lindo, lindo. Desafiné. Vira pra cá aquela ali. Que bonitinho. Vira pra cá. Olha, gente. Os cravinhos. Aqui é duas cores misturadas. Porque esse aqui... É, um muxo. Mais roxinho. Ele é mais roxinho, né? Mas tá lindo. Então, gente. Depois vocês vão acompanhando com a gente. O crescimento dele. O crescimento. Agora vamos pra lá. Aqui nós vamos fazer um churrasquinho. E vamos fazer a nossa paçoca. Paçoca doida. Paçoca doida. Olha, gente. É milho. Milho não. Meduim. Porque eu não consegui resistir. Tá tudo na sua barriga. A lendoim que o pai torrou de noite. Aí eu tive a ideia. Falei, vamos fazer uma paçoca aqui. Vamos ver se vai dar assim. Não tem medida não. Vamos ter. Um pouquinho por vez. É meio que eu tenho aqui. Mas a gente já comeu um pouco. Não, qualquer coisa. Tanto que botava certo. Deixa eu ver. E lembrando, né, Kate. Que quem não tem um pilão. Pode fazer no processador. Eu já fiz no liquidificador em casa. Ou no liquidificador no último caso. Mas o processador é melhor. Vamos dar, ué? Vai botando. Olha, puxão. Dá um tempo. Olha, tá soltando bem, né? Olha, foi. Tá torradinho. É, ó. Delícia. Não precisa nem fazer força. Na verdade, o meu amigo Santana, aquele que estiver aqui já, a gente fez churrasco, ele sempre leva lá na escola pra gente comer o que ele faz, mas ele faz assim, milho, ô meu Deus, milho não, perdão. Amendoim. Amendoim. Aí ele bota fubá torrado e rapadura, que era a paçoca antiga, né, mãe? Antigamente ele fazia assim. E rapadura? E rapadura. Fala com o Santana que bom mesmo ele é no pastel. Então, aí, ele sempre leva pra gente comer, é uma delícia assim. Agora essa aqui, como eu não trouxe rapadura, eu não tô aqui, tô roçapar, deixa eu ir mexendo aqui, pai, pra ele superar um, ó. Aí nós vamos fazer uma versão, tipo pra cortar assim de tabuleiro, tipo aquela, fala lá a marca aí, é, paçoquita, né, aquelas paçoquinhas, que vem quadradinho assim. Fala a marca não, que que eles não tão pagando, mexendo. Paçoquita, é, paçoquinha. Um, aí, deixa eu comer umzinho. Ah, mãe, acho que eu vou pegar a peneirinha pra gente ir coando, pra não ficar pedaço, né, entendeu? Deixa eu fazer isso, tá aí. Pô, volta. Igual o safrão. Mas isso aqui é mais fácil, isso aqui é estorrado. Ai, gente, quem gosta de paçoquinha é muito fácil, ó. Quem não tem pilão, faz o liquidificador, olha o liquidificador, porque eu já fiz em casa o liquidificador, também dá, gente. Aqui nós estamos fazendo pilão, tô brincando de pilão ali. Só capilão. Como é que canta? Não sei, só sei, só capilão. Deixa eu ir virando, pai, pra você. A música é de quem? Chitãozinho, chotoró? Deixa eu coar, pai. Aí, o que não coisar, quer ver? A gente pensa em fazer assim. É, minha filha, mas essa peneirinha é muito fininha. Muito fininha? Não. Você não coi, não, nem pode esquecer. É, não. Não adianta tentar coar, gente. A peneirinha é muito fina. É, eu sei que você tem uma peneirinha. Que é de arame lá, acho que dá, não? Não, filho, não precisa, é só socar. É, não precisa, não. Ele empaçoca, ele empaçoca. É, ó, por isso que eu tô falando, porque ela vai soltando a gordura, né? Tem muito óleo. Mas é só a quente mexendo. Aí, pessoal, a dica agora é você colocar biscoito maisena, né? No lugar do fubá, aqui a gente vai colocando biscoito maisena. A gente tinha meio quilo de amendoim. Aí, você tá colocando tipo meio quilo, né? Ah, eu não tenho, não tenho quilo. Meio a meio, meio a meio. Biscoito maisena. E meio a meio. É que isso aqui agora, olha, ele vai fazer o papel do... Olha, que gostoso. Ele vai fazer o papel do fubá. Vira pra cá, aguloso. Olha lá, gente, ó. Não vai comer não, menino. Ó. Você já comeu meio quilo de amendoim, menino? Vai, 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 vai. Vai, pera aí. Agora é bom mexer, né, filha? É, deixa eu ir mexendo o que eu puder. Deixa eu tocar um pouco, hein? Ó. Ele vai misturando com o amendoim. Ai. Aí que o amendoim vai pro fundo, vai virando. Ai, gente, você já comeu, mãe? Paçoca salgada? Olha, nem cachorro. Ah, filha, pitadinha de sal. É depois, né? Gente, uma pitadinha de sal é tudo. Isso é o segredo da paçoca, gente. É o segredo de tudo. Paçoca vai de sal. De bolo, de pudim, de sorvete. Não, eu não gosto, não, tudo eu gosto, aguardo. Ah, gente, não. Tudo tem que ter uma pitadinha de sal. Agora, paçoquinha, o segredo, quando você compra aquela, você sente assim, ela tem um salzinho. Claro que não é um quilo de sal. É, tipo um agridoce. Olha que esse amendoim foi torrado. Olha que umidade que ele solta. É a gordura do amendoim, rapaz. Amendoim é gordura. Isso que é boa, né? Isso fala que é boa a gordura do amendoim. Eles vão fazer passos no amendoim. Gente, olha que fácil. Ela é boa, como é que é? Se a gordura é boa, né? É. Eu acho que é. Não sei não. Tá vendo? A gente acha difícil, né? Fazer. Torrou lá na e-fry no minutinho. Torrou. Quem não tem e-fry, torra no forno. Torra no forno. E se você não tem pilão, você faz no... Faz no liquidificador. Ah, eu já falei, eu fiz assim, no liquidificador em casa todo dia. Por isso que tu colocou que é gostoso. Faz no processador e, ó. Claro. Biscoita amendoim. Olha aí. Aqui tem força. Aqui tem muque. Isso aí não fala nada, não. É, não. Mas como vocês não têm ele em casa, gente, só, a gente não tem. Mas quer que eu botei na caixinha e manda pra ele? Não. Ah, uma escrita falou assim, eu achei coisa mais linda. O senhor Romildo é tão fofinho que eu queria botar ele numa caixinha. Olha que fofura. É. E levar pra minha casa. Ai, meu Deus. Ó, fia. Ai, eu acho isso difícil. Não leva, não. Será que você não tá entrando numa fria? Não leva, não. Seu Romildo é tão fofinho que eu queria botar ele numa caixinha. Ele é fofinho, mas ele tem nome. Ó, menina, não vai caber numa caixinha pequena, não. É, você vai ter que botar num container. Container, né? Container. Container. Nós estamos internacionales. Naquele de 40 ainda, hein? É. Ai, gente, tá bom. Pai, acho que só assim já tá bom, gente. Tá socadinho. Ele, ó, olha. É, porque o amendoim, ele vai... Olha que lindo, gente, aqui. Olha, ele vai todos pesados. Agora a Kate vai tirando. Olha que delícia. A parte mais difícil que a Kate faz, né, filho? Claro. Afasta o papai. Eu deixei o papai fazer. Aqui tá o pedaço, por causa do óleo, né, do amendoim. E o cheiro, gente. Ele tá triturado, é porque ele vai paçocando. É paçoca, não é o que fala? Então, ele vai paçocando. Na minha época de gente antiga, como a gente não tinha acesso ao biscoito, a gente torrava fubá. Então, é, o Santana... Torrava fubá e colocava fubá. Mas vai ver que o biscoito fica muito... Fica mais gostoso ainda. Mais gostoso ainda. Acho que eu vou até lamber aqui. Tá vendo? E, ó, basicamente... Se você... Aqui a gente vai colocar leite condensado. Se você não quiser que ela fique muito doce e quiser uma paçoca mais light... Ó, isso aqui tá pra comer assim, ó. Puxa, vai meter a puxar. Ah, é? No caso, assim, é pra comer com culé, né? É, só que eu quero fazer, tipo, barrinha. Você quer fazer barrinha, então vai pôr o leite condensado. Vou embalar também no papelinho? No papelinho? É, mas tem que virar pra pegar tudo, senão... Ah, bom. Também. Deixa um pouquinho pra passar aí, né? Pronto. Gente, o marido falou papilinho. Eu comecei a rir que eu lembrei de um caos. Vocês que gostam que eu conte caos, deixa eu contar pra vocês. Uma vez, tinha um rapaz que morava lá... num terreno distante. Mas é muito verdadeira essa história, gente. Ele era muito engraçado. Aí ele tinha uns cinco filhos, eu acho. Aí ele falou assim um dia com o Ronaldo, tio Ronaldo. Ô, Jão! Ele chamava o Ronaldo de Jão. Pera aí, antes de você contar o caos, antes de você terminar o caos, aí a gente agora vai acrescentando leite condensado até da liga. Aí ele falou assim, ô, Jão! Eu acho que meus meninos não é muito bom da cabeça, não. Acho que tem algum que é meio doido. Aí pra mim fazer o teste, eu fui lá na rua e comprei seis mariolas. Deu uma mariola pra cada um. Aí eu fiquei prestando atenção. Eu falei, aquele que tirar o papilinho, ele tem juízo. Aquele que comer com papilinho é doido. É, eu acho que ele era mais doido. Resumindo, um, gente, comeu com papilinho. Au! Pior! Sério? Sem nomes. Um comeu com papilinho, gente. Aí ele contava o caos. Ele contava o caos. Morri de rir. Que o menino tinha comido com papilinho. Com papilinho. Pra testar os meninos, ele comprou a mariola. Deu uma a cada um, pra ver quem ia tirar o papilinho da mariola. E aí, tá dando certo ou não tá? Tá, né? Aí você vai... É aquele que eu tô indo meio que não dançado. Ó, vamos. Pra elotar aquela... Pra ficar mais ruim. Pra dar uma liguinha. Depois nós vamos fazer uma gambiarra aqui também. O bom mesmo é que é uma colher de pau. Como nós estamos aqui embaixo, nós estamos usando os... A mão também resolve bem, não. Então, a mão dá liga, né? Lava a mão, filho. Mete a mão. Lava a mão e mete a mão. Aqui, antes... Minha mão tá limpa já, né? Mas antes aqui, ó. Aí nós vamos fazer... Pra fazer quadradinho... Se você quiser comer ela daquele jeito, até sem botar o leite condensado... É, aí come assim. Você pode. Vou pegar a soquinha, mãe. Deixa eu ver se tá ruim. Tá só assim, ó. Tem certeza que tá mais ruim. Muito bom. Deixa eu abrir aqui uma... Já tá bom, mãe? Hum... Aí, gente, ó. Hum, já tá bom. Aí você vai fazendo assim, pra ela dar a liga. A quentura da mão, né, minha filha? Não, ó, tá vendo? É porque eu quero fazer tipo de forte. O leite condensado é até pra você ver que ela vai dar lindinha. O açúcar é só do leite condensado mesmo, né? E do biscoito, então. A ver se já tá bom. Nem encaixou. Não, não quiser nem fazer lindinha, não. Aí, gente, como a gente quer fazer de corte... E, na verdade, a gente deixou o almenuinho meio pedaçudo assim, que a gente nunca escoar. É mais saboroso. É. Mas você pode fazer ele mais fininho. Ó, e ele vai virar... Ele vai unir tudo. Aí você pega e coloca na... Você forrou o tabuleiro, né? Com o plástico. É, nem vou umpar nada, não. Vou fazer aqui na... Vou fazer com a mão mesmo, porque minha mão tá limpinha. Sério? Sério. Você lavou com... Sabe. E a nossa tá rústica. O negócio aqui é só cala bem, né, querido? A nossa é paçoca rústica. Paçoca do recanto. Direto pro seu canto. Aí, ó. Minha filha, vai comprar as paçocas primeiro, que é açúcar puro. Eu acho que nem amendoim tem. Essa aqui você que fez, você que sabe que tá gostosa, que tá... Aí, se você não quiser colocar o leite condensado, você pode comer daquele jeitinho mesmo. Aí, come de culé. Ou faz assim. E depois a gente volta com o resultado, né, filha? Soca bem. Aí, gente, aqui a gente tá usando a sacolinha. Tem o segredo aí, apertando bem. Apertar bem. Olha o segredo aí, ó. Ela vai soltando o óleo dela, ó. E vai dando a liguinha, ó. Tá soltando bem. Tira uma ideia aqui, quer ver? Depois eu vou cortar pra vocês verem. Ah, virar, né? Bela ideia. Ela já tá, tá vendo? Ela gruda assim. Ai, porque... Só pra ela ficar mais... Mais assim, uniforme, né? Mais compactada. E o cheiro que tá aí? Tá linda, filha. Prontinha. Agora é só jogar aqui pro plástico. É, o segredo é esse. É, já tem um plástico. Bota a minha outra aqui. E agora é só cortar, né, filha? Aí, você pode fazer assim. Você embrulha... Aqui não vai dar tempo, não, tá, gente? Você corta os pedacinhos e embrulha no... Papel alumínio. Você corta ela assim e pode embrulhar no papel alumínio. Pode guardar na geladeira. E quando a criança pedir uma paçoca... Você dá natural o que você fez em casa, sem conservante. Que não tem veneno. É, que não tem química. E assim, só que eu acho que não dá muito tempo de embrulhar no papel alumínio, não, tá, gente? É, acho que a pessoa foi aquele cometudo. Aqui eu vou fazer uns... Ô, filha, pedacinho menor. Aqui eu vou fazer uns tabletes de tamanho jumbo. Aí, ó, 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 ó. Tá vendo? Passo aqui. Agora eu já sei que eu tô ferrada. Daqui pra frente... Gente... Vai ter gente que vai querer comer paçoca. É, vou ter que fazer paçoca direto. Ah, se você tiver aquele papel... É... Manteiga? Aquele transparente, isso. Eu tenho papel manteiga. É, pode embrulhar. Porque, ó, aqui, ó, tá vendo? Fica o tabletinho da paçoquita mesmo, ó. Tipo, o que eu... Tá vendo? Ele não desmonta, não. Ó. Cortar os pedaços maiores, uns menores. Quem é mais gulosinho, pega... Pai, vem polvar, pai. Vem, menino, que socorra o mendoim. Ó. Ele tá lá, gente, na luta da churrasqueira, ó. Já que você socorra o mendoim, vou deixar você comer um. Dá bem bonito pra ele. Nossa, sabe que eu não tô resistindo. Misericórdia. É, é delícia, gente. Eu sei o que é bom, eu faço. Gente, vocês nem imaginam, tá? Pode fazer na sua casa, porque é uma delícia. Delícia. O legal é botar no alumíniozinho e guardar, igual a paçoquinha mesmo, tá vendo? Filha, imagina depois que a gente tá geladinha. E tem uma coisa. O Santana fala muito isso. Quando você faz o paçoquinha, na hora ela não fica gostosa. Quanto mais ela vai ficando guardada, diz que ela vai ficando mais gostosa. Vem, menino, experimentar. Dá um pequenininho. Não, ele não vai comer churrasco. Então, mamãe mandou dar um pequenininho. Vem, marido, provar e dar nota pra sua filha. Eu ia dar um grande. Bom, você que é nosso provador oficial. Mamãe mandou dar um pequenininho. Ele é pequenininho, vou dar dez. Se fosse maior, eu dava quinze. É porque a mamãe mandou botar mais leite condensado. Mas eu nem ia botar tanto assim, não. Deixar ele mais molinho, assim, mais esfareladinho. Não tá soca mesmo. É? Porque ficou meio ali guentinho. É bom até menos o leite condensado. Bom, pai? Foi delícia, claro. Delicioso. É isso aí. Deixar. Paçoca do recanto. Fusse da queimar o lado, eu dava quinze. Gente, agora então nós vamos partir pro nosso churrasquinho aqui, né, minha filha? Abre aqui pro pessoal, vê. Casinha. Aqui é costelinho de porco, que nós também vamos fazer lá na grelha. Aqui é um filé. Nossa, pra que essa carne aqui? Não precisa não. Só essa aqui tá bom. Exatamente. Não precisa não. Vamos assar a carninha aí pra almoçar. É, agora nós vamos almoçar, não. Vamos ficando por aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Isso aqui é a fraldinha, né? É. Que é o que a sua mãe faz, não é? Na panela de pressão. Assada na panela de pressão. É, assim. Os dois gostam, gente. Então, despede aí do pessoal vocês dois. Pra você que gostou, deixa o seu like. Pra você que não gostou. Menina, até o beijo tá sendo doce. Pra você que não gostou, deixa também. Gente, tchau, tchau. Valeu, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todo mundo aí. Deus que ajuda todo mundo. Saúde e paz pra todo mundo. Ah, gente. Olha que lindo. Gente, a gente lê todos os comentários. Teve uma pessoa que falou que ela fica ansiosa esperando a bênção do Romildo. Deus que abençoe todo mundo. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E Deus que abençoe todo mundo. Com saúde e paz. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente. E que estamos chegando já no final do ano. Já vamos começar a desejar um Feliz Natal. Nossa, já? Papai já chegou no final do ano já. Já, tá perto. Já vamos começar a desejar um Feliz Natal novo. Beijo, beijo já. Tá bom, gente. Tchau, beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.